Eu li ali que tu toca o house técnico dos anos 90, né? Mas eu vejo também que tem muita mistura de som. A gente nota, pô, já vi um DJ há muito tempo atrás colocando aquela música pra não dizer que eu não fazia as flores no meio de um festival. Um DJ, na época, faz isso aí que foi muito tempo. Eu assim, pô, mas o cara fez uma mudança aqui, fez uma mexida, deu uma coisa maluca. Vocês são a favor dessas misturas, assim, do eletrônico com algum outro tipo de som? Não é um meshape que se fala mais. É um mix? É, remix. Remix. Eu sou a favor, sim, até porque a música eletrônica, ela surgiu daí, né? Lá nos anos 80, nos anos 90, alguém comprou uma bateria eletrônica, uma 909, uma 80808 e decidiu, não, eu vou sampliar essa música, esse soul, esse jazz, essa disco, vou botar uma batida aqui, nasceu o house técnico. Legal, legal. Eu acho que é muito importante. Legal, legal. E também tem muita guerrinha, né? A gente tava conversando com moleque do trap, né? O trap entrou, já tem uma galera reclamando do trap, que é outra pegada na pegada eletrônica, mas tem a galera ali meio que batendo de frente. Tem, tem. Assim, eu uso muito de pop. Eu uso e abuso de pop. Eu sou muito, assim, fã de Madonna. Vou falar agora. Lady Gaga, Britney, todas essas. Aí tu mescla ali? Mescla, mescla. Eu gosto de misturar bastante, assim. Legal, legal. Curtem? Curtem o som dele? Curtimos. Quer ele falar mal? É a água na cara, tá? Não, aqui todo mundo é fã de todo mundo, assim. Eu gosto muito do som do Rodrigo, gosto muito do som da Guilherme, né? Não, assim, é claro que o meu som tem a minha identidade, o da Marina também. Tu consegue facilmente ouvir a diferença entre nós três. Legal, legal. Cada um com a sua mistura. Deixa eu puxar, Marina. Acabei esquecendo de te perguntar. Tu tinha feito uma observação ali no intervalo? Tu coloca essa situação ali que a gente tava... Não, não, é até tem a ver com o que a gente tá falando sobre essa mistura de ritmos, né? Porque a gente tava conversando antes que o eletrônico, ele veio realmente, assim, do underground, né? Veio das periferias, assim como o funk, ele também veio da periferia. E acontece que hoje a gente vê muito um embate entre os estilos, né? Daí o que que tem ocorrido hoje? É, mesmo o eletrônico, ele sendo um movimento que ele veio da periferia, hoje tem pessoa que acha que o eletrônico, ele é musicalmente superior ao funk, né? Ele já tá se criando essa visão elitista da música eletrônica em relação a outras vertentes. Tanto que teve, já aconteceu várias vezes, mas final de semana passada, especificamente, teve um festival internacional aqui no Brasil, em São Paulo, que foi a Time Warp. E alguns DJs, não foi só uma, foram alguns DJs, tem uma DJ russa que é muito famosa, que é a Nina Krevis. E ela tocou um funk no meio do set dela. Foi maiada? Não, assim, na hora, na hora o pessoal curtiu muito, só que depois, nos grupos de discussão de música eletrônica, a gente percebe que o pessoal torceu o nariz, falando como eu pago caro pra ir numa festa de música eletrônica, e a DJ me toca um funk, a DJ vem da Rússia pro Brasil pra tocar funk. E ela não foi a única, em todos os palcos, algum DJ tocou um funk no meio do set, e eu acho muito legal essa mistura, porque assim... Eu sou, tu aprova. Eu sou totalmente, eu acho assim, Ricardo, que tudo é questão de contexto. Eu acho que se tu faz bem feito, tu tá no meio de um set, animado, tu tá vendo que o pessoal tá fluindo, e tu solta uma música com ritmo totalmente inesperado no meio do set, eu acho isso arte, eu acho que é o DJ, ele contando uma história e medindo a pista. Posso dar uma palavra? Que sintetiza isso que tu falou, quando tu fala do DJ, sentir conexão. Conexão, exatamente. O DJ tá ali, aqui, assim, ó, vocês tão falando, tô trazendo pra cá. Exato. É conexão, eu tenho que ter conexão. Tem programa que é uma merda. Não tem conexão. Não tem conexão. Eu consigo extrair. É, então... Mas quando tu consegue extrair do teu público... É isso. E deixa a gente mais feliz, não deixa? Não, então, assim, ó, ao meu ver, quando tu cria esse tipo de embate entre os estilos e tenta criar uma elitização de um estilo sobre o outro, eu acho isso até um pouco problemático, sabe? Porque os dois estilos, eles vieram da mesma raiz. Por que que um tem que ser considerado alta cultura e o outro não? Não, os dois são culturas iguais, só são movimentos diferentes e por que não coexistirem? E o que que vocês curtem fora do som que vocês tocam? Rock. Rock? É, eu gosto bastante de rock também, eu gosto mais de pós-punk e eu gosto bastante também de jazz, gosto muito. Uma mulher sofisticada, né? Mulher sofisticada. Eu imagino uma janta de vocês, a gastronomia, a bebida... E a música vai ser house. A gente gosta, Zé, às vezes a gente se reúne para fazer uma jantinha e ficar curtindo o som. Que legal, que legal, que legal. Então, eu sou, eu, apesar de não parecer... Não, eu sou o pior é que sou. Claro, não são todos os estilos que me agradam, assim, mas eu tenho, tem dias que tu vai me ouvir, sei lá, ouvindo Enia, Edith Piaf. Oh, Enia, Edith Piaf, bom. Pô, mas é um som... Bem calmo. No outro dia vai ser um tecno, 130 bpm e depende muito do molde. Estado de bolo, é, mas é, também sou, também tem essa pegada. Agora, assim, galera, e o público? Qual é a trilha de uma balada forte numa dessas casas e festas alternativas que rola aqui em Criciúma? O que é uma trilha, assim, ó, boa, onde eu vou botar para arrebentar? Vocês acham que o funk ganha no barulho do som que vocês colocam? Depende da casa e do evento. Por exemplo, se eu for fazer um set no Monet, que é um espaço que abriu já faz um tempo, que está em outra direção agora, mas o Monet, eu sei que se eu colocar qualquer música do álbum Bad Romance da Lady Gaga, vai bombar. Qualquer música. Já tem amanhã. Menos Bad Romance, talvez, é. Ou se a gente colocar Toxic da Britney Spears, vai bombar. Tá. Mas se a gente for fazer um set no Dumont, essa mesma música não vai bombar. Daí tem que ser outra música. Tá, muito bom. Aí eu já iria apostar em alguma coisa, um House mais clássico, um Inner City, alguma coisa assim. Mas até porque, vamos e convenhamos, o Paul, o som que toca lá. É o Paul, é o Paul escolhendo as músicas. Então assim, é um som que não tem, não existe. O Paul tem, cada vez que eu sento lá, toda vez que eu sento lá, eu fico assim, pô, Paul, que som que é esse, cara? Ele pega releituras, cara. Muito boa. E eu sou um funcionador de releituras. Vocês não fazem ideia, eu pego lá. Ah, essa música aqui é comercialzinha. Deixa eu ver as releituras dela. Bah, uma melhor que a outra. Aí tu vai, pá, mas essa aqui, ontem eu tava colocando aqui no Stories um negócio, eu peguei aquela do... Eu sempre vou esquecer o nome. Cara, eu tô sempre escubado. Sempre escubado aqui, eu esqueço. Mas peguei uma releitura ali, um negócio, uma batidinha diferente, cara, assim, pô, mas que coisa maravilhosa, cara. Que pegada. Há um tempo atrás, quando não tinha nas redes sociais, eu me lembro que tu tava falando dessas... Eu não sei se foi uma música da Lady Gaga. É, foi antes dos 2000, acho isso. Então, foi Lady Gaga. Tem, ó, 2010 ali. Tá. Foi de 2010, pra cá. No YouTube. E, cara, era uma música da Lady Gaga, aquela bem comercialzinha. Cara, eles botaram com um acústico, uma... Sofisticaram a música da Lady Gaga. Eu não sei se vocês... Esse vídeo deve estar até hoje aí. Mas um negócio assim, espetacular. Daí o cara brincou, ó. Olha como é que é mudar... O arranjo. Elitizar uma música, o arranjo. O cara, sensacional. Tchau.